Já imaginou uma galeria móvel de Kombis? Eu sou a Yolanda Plutuoso, apresentadora do Seja Cultura, e hoje eu vim contar um pouco sobre o trabalho do artista paulista Donizete de Souza Lima, mais conhecido como Bongamak. Este ano ele iniciou o projeto Combozas, que por meio do grafite dá vida às peruas Kombi, tantas que funcionam perfeitamente com as que se encontram em estado deteriorado. A ação também inclui restaurar os veículos dos catadores de resíduos que percorrem as ruas de São Paulo, que têm um papel importantíssimo, mas que infelizmente passam como invisíveis pela sociedade. A ideia do projeto é criar uma galeria móvel, mas que também esses veículos se tornem um presente de ressignificação do transporte, utilizado por esses trabalhadores no dia a dia. A iniciativa pretende alcançar a marca de 50 Kombis pintadas, que inclui as duas laterais do veículo, totalizando 100 registros fotográficos das pinturas. O artista pretende levar o projeto para o Guinness Book, para quebrar o recorde de artista urbano que possuirá o maior número de Kombis pintadas. Bongamak me contou que o projeto é uma forma de manter a arte, as pinturas nas ruas, e também uma forma de briglar a pandemia, mantendo aí o distanciamento social, mas também mantendo a mente ativa para poder produzir e pintar. E todos os desenhos são autorais e feitos no improviso. Se você tem uma Kombi e deseja personalizá-la e ainda apoiar esse projeto, é só entrar em contato com o Bonga. Pelo e-mail, WhatsApp ou então pelo Instagram. Além de artista visual, Bonga também é escritor, arte-educador e empresário da Bonga Produções. Uma produtora especializada em projetos de arte urbana, tanto na área da realização de eventos culturais, como no campo da comunicação. O primeiro contato de Bonga com o grafite foi em meados dos anos 90, por influência da cultura hip-hop. O que o levou a reproduzir as ideias passadas nas capas dos discos e nas letras das músicas. Desde então, ele passou a fazer trabalhos autorais e comerciais, e também desenvolver e participar de projetos relacionados ao grafite. Como arte-educador, participou de uma série de projetos para incentivar a cultura hip-hop e a arte urbana, com crianças e adolescentes por meio de oficinas, palestras, debates e mostras. Hoje, é educador na Fábrica de Cultura da Brasilândia, com aulas de desenho, grafite e arte urbana. Seus trabalhos têm como temas centrais questões sociais, culturais e étnicas. E está presente em diversos estados brasileiros e em países como Chile, Peru, Equador, Canadá, França, Itália e Bélgica. Além disso, seu trabalho também está retratado em uma série de artigos e livros, como, por exemplo, a biografia do Nelson Triunfo. Ele também é co-autor do livro Tinta Louca Street Book, publicado em parceria com a jornalista e artista multimídia Tamir Stinta. No livro, eles fazem um mapeamento de 55 artistas e 15 ações coletivas do estado de São Paulo, que trabalham a linguagem do grafite. Hoje, Bonga faz parte das crews MAC, da França, e X-Men, de Nova York, e realiza diversos projetos voltados ao grafite e à arte urbana. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Bonga, é só acessar o blog ou então acompanhá-lo pelo Instagram. E se você conhece alguém que tem uma Kombi, compartilha esse vídeo. E se você gostou do conteúdo, também curte, comenta, compartilha, salva, e até a próxima. Tchau!